O homem além do seu tempo, que sonhou com a divisão da Bahia, no seu oeste baiano, para a criação do Estado de São Francisco. Ele e Maurício Vanderlei são os grandes idealistas mais remotos com este nome de Estado de São Francisco. Aqui em Goiás, onde ele foi parlamentar em três mandatos, eleito para um quarto mandato depurado, pelas forças da oligarquia caiada. Aliás, ele havia já sido depurado para o mandato de deputado federal, também pela oligarquia caiada, para dar lugar ao vídeo Abrantes, que seria casado adiante com a irmã de Totó Caiado. Esse Abílio é um homem de visão em Goiás, um homem de lutas, e é o homem que levanta a bandeira da divisão do Estado do Tocantins. Nós vamos encontrar, sim, Abílio Volney como empreendedor, Como empreendedor, nós vamos ver, como o escritor Antônio Oliveira trabalha muito bem em seu livro O Homem Abílio Volney, ele é um homem que, em termos de fazendas na região, o pai dele tinha 23 fazendas e era sócio dele, eles eram sócios, tinha 16 mil cabeças de gado nessas fazendas, né? Você vai ver ele aqui trazendo estruturas já industriais, engenho, produção de carne, de charco, no retorno, quando ele volta para a Vila depois dos seus mandatos parlamentares. Você vai ver ele construindo na direção de Barreiras a primeira estrada de rodagem que ligaria o norte-nordeste-goiano com o oeste-baiano. E daí esse sonho dele de dividir a Bahia e de dividir Tocantins, porque nós estamos na fronteira, a Dianópolis é fronteira com a Bahia. E tanto o oeste-baiano quanto o oeste-goiano eram esquecidos dos poderes que estavam no sul dos Estados. Nós éramos, por assim dizer, a ponta, a periferia do Estado. E ele tinha o sonho de criar, portanto, o núcleo, fosse para o Estado de cá, fosse para o Estado de lá, com uma nova unidade federativa. O Tocantins saiu em 89, mas o Estado de São Francisco até hoje está lá, no Congresso, sendo debatido, arquivado e voltando à tona. Abílio Volne como cidadão dianopolino e pai de família. Dianópolis, do próprio bolso dele, ele construiu a primeira igreja da Vila, foi ele que construiu essa estrada para a Barreira junto com o pai dele, a igreja também, o pai dele é o coronel Joaquim Volne. Nós vamos ver que ele tem uma estrutura familiar. Aliás, antes disso, lembrar que Dianópolis foi ele também com o pai, que deu a estrutura inicial do arcabouço da Vila, do Largo da Vila, com a estruturação do sobrado, na esquina de baixo do irmão, o coronel Volneca, o Manuel Ares, que fez o outro sobrado. A vida construiria também, eu não diria sobrado, quer dizer, são dois casarões. A Vila que construiria um sobrado, a maioria das outras casas eram casas de taipa, depois surgiram mais uma, mais outra. Você vai ver que é o pai dele e ele que trazem a pica d'água da parte alta da cidade para trazer ao centro da praça onde as pessoas pudessem ter uma água encanada, vamos dizer de um modo ainda muito primitivo, né? Através de canos feitos de tronco de coqueiro. Nós vamos encontrar eles dois construindo, mais precisamente, o Abílio Volne, arquipetando a ponte de 43 mil metros, que passa sobre o rio Areias, na direção dessa estrada para Barreiras, porque Barreiras era um entreposto comercial com o duro. Dianópolis levava para Barreiras couro, carne, farinha, as produções daqui, e trazer de lá o querosene e outras coisas industrializadas. E nesse livro, Abílio, um homem é Abílio Volne, o Antônio Oliveira trabalha muito essa questão desse cidadão trabalhando nesse circuito aí de progresso local desdobrado para Barreiras, né? Porque São José do Turi em si só tem uma existência comercial quando faz entreposto com Barreiras. A importância do Coronel Abílio para a história do Estado de Goiás e do Oeste da Bahia. A divisão do Estado de São Francisco, cuja idealista, se ele não for o primeiro, ele está entre os primeiros. Podemos pesquisar nos textos históricos que o nome dele está lá. A divisão do Estado de Goiás, uma estrada de Goiás para a Bahia, no antigo norpeste goiano com o oeste baiano. A importância dele no contexto, enquanto parlamentar de oposição, na cidade de Goiás, capital de Goiás, combatendo solitariamente a oligarquia caiata. Porque ninguém tinha condições, nem coragem, nem voz, como narra o escritor Jovem e Gordor Garcia. Uma voz, uma única voz se levantou contra a impulsividade dos sátrapas de Goiás. Sátrapas de Goiás, a linguagem do escritor. Essa coragem que parecia um suicídio formidável, porque naturalmente ele seria levado ao penourinho do sacrifício. Ele não morre em São José do Duro, porque ele foge numa estiva de farinha quando a milícia goiana ataca a fazenda Buracão. E eu repito, Dianópolis não foi alvo apenas do parlamentar goiano. Dianópolis foi alvo de um grande saque oficial. Tanto em 19, quando os soldados roubam da goiaca de couro do velho coronel Rône, que é assassinado barbaramente pelos soldados, numa madrugada, sem qualquer ordem judicial, embora houvesse um juiz na expedição, a ordem que havia de prisão preventiva, nós vamos ver que tem um acontecimento, que eu disse, de 1923, em que a companhia de polícia é transferida para São José do Duro, das hostes de Goiás, que é o governo que manda para cá. Foi no governo de Eugênio Jardim, que era casado com a irmã do Totó Caiado, e eles vão roubar o gado da cidade, as viúvas, quando a Bíblia do Bônus já não estava mais aqui. Então há um homem que resiste ao império político oligárquico severo, mas há um homem também que desperta os esbirros dessa oligarquia, que almejam a sebassa, a invasão da região, de modo que você tem uma horda de bandoleiros privados e bandoleiros oficiais no grande combate, que foi o episódio da guerrilha de 1919, que tem a característica em Goiás de um movimento revolucionário, de um ativismo político de resistência e da coerência oposicionista de um homem que tem coragem de enfrentar a estrutura de oligarquia, que havia nomeado juiz, coletor, delegado de polícia para os cargos principais da vila, a fim de pegarem o Abílio Rôme numa situação de um inventário, em que ele sacode o braço do juiz e obriga o juiz a fazer o inventário. Mas observe que os dados do processo judicial anotam que quem matou o morto do inventário, o decúrgios, foi o coletor Sebastião de Brito, que é o coletor que vai opinar contra a declaração de bens feitas pelo advogado Abílio Rôme dentro do inventário. E me desculpe, alguém familiar, mas o juiz municipal é o segundo acusado como mandante do assassinato do morto. Eles próprios não processaram o inventário do morto. E Abílio se irrita porque eles paralisam o processo, começam a desaparecer dos bens da viúva, jogam essa proposta de culpa em Abílio, e eles são os mandantes do assassinato. O cujo assassinato está apurado na história, em qualquer livro que trata sobre o duro, foi feito com o objetivo de roubar o patrimônio do Vicente Belém, que é o morto. Eu diria mais, quer dizer, praticado, repito, pelas autoridades locais. Ele diz, eu serei o advogado desse homem que não tem voz aqui. Então a estrutura de montagem, da estrutura governamental, que é o braço longo da oligarquia na vila, é para buscar esse parlamentar e levá-lo ao cepo, ao pelourinho, ao sacrifício, mas ele consegue escapar e eles terminam matando nove pessoas completamente alheias a essa questão política e ideológica de resistência nesse movimento, cujos mártires, como lembram muitos, darão o sangue para escrever a história de Dianópolis, infelizmente. Ele é o vilão para aqueles que têm o ranço, vamos dizer assim, ainda familiar. Por exemplo, eu sou Volme, eu sou Polvo, eu sou Costa, eu sou Leal. Eu estou em todas as famílias, meu pai é Polvo, a minha mãe é que é Volme, né? E nos anos 40, anos 50, houve muita disputa política. Quando a Bíblia Volme volta da Bahia, ele passa a ser um partido só, isolado. e tendo ele como, sendo ele, portanto, fazendo, faceando o partido das famílias tradicionais da cidade que já haviam consolidado uma legenda partidária. Essas brigas locais políticas com os descendentes daqueles que morreram no tronco geraram um certo incômodo. E eu sinto isso porque sou filho de todos eles e percebo isso, né? Então, julgar a história está afeto ao tribunal da história. Vamos dizer que eu apenas sou alguém que fiz um estudo de pesquisa. As minhas obras são todas de pesquisa. Porque quando eu escrevo o meu nome, a Bíblia Volmeiras Neto, a primeira coisa é que alguém já me lê com suspeição. Sou neto e sou homônimo dele. Eu tive o cuidado, então, de ser um pouco rançoso no aspecto documental, de dar as fontes para que o pesquisador, como Antônio Oliveira fez um livro, possa buscar nessas fontes que não são minhas. fazem parte, vamos dizer assim, do domínio público em que cada um pode interpretar essa história a respeito. Agora, o julgamento em si desse tribunal, que é um tribunal que demanda ainda séculos de discussão para se formar um veredito, um acordo a respeito desse caso, deverá ser um julgamento em que o pesquisador tenha, no mínimo, a habilidade de perceber que nós estamos contextualizados. Que não existe a figura de um homem que não tem nenhum antecedente criminal e nenhum pós-criminal depois dos episódios do barulho que se desdobraram até 1923, chegando até 1924, quando a oligarquia caia e ainda manda prender a Bíblia na balia, correr atrás dele para matá-lo, e ele resiste. Você não tem nenhum episódio de violência desse homem que não seja o episódio de resistência revolucionária, de movimento de independência do norte goiano, de desejo que a sua terra fosse descoberta nos confins aqui, no sopé da Serra Geral, e que essa região pudesse crescer, é o que ele sempre defendeu na tribuna, do projeto de divisão das terras em Goiás, quando ele apresentou, e foi motivo de disputa com Totó Caiado em 1909, quando Totó invade o Congresso Estadual e vai querer pegá-lo com as mãos e ele ameaça de atirar em Totó Caiado, Totó Caiado sai dali, bravo, né, naquele episódio, dentro da Câmara dos Deputados. É um homem, portanto, que tem que ser julgado contextualizado. O truque de Anópolis tem que sair da horizontalidade desse nosso chão tão querido e amado e perceber que nós estamos articulados num fenômeno de época que se chama, por exemplo, coronelismo, que é estudado na academia. Um outro fenômeno de época, o cangaço nordestino. Nós não somos cangaceiros, mas nós não nos valemos da força privada do cangaceiro como o governo federal se valeu para formar a coluna Prestes, o combate à coluna Prestes dos batalhões patrióticos. Nós estamos, portanto, fazendo uma interface de estudo com aspectos historiológicos bem estudiosos da temática que não podem ficar confundidas ou esquecidas nos confins de uma vila que já tem o porte de uma cidade de 20 mil habitantes e que faz parte do imaginário e da história do Brasil nesta leitura multifacetada. e da história do Brasil Obrigado.